Atenção Brasil, nesta gravação exclusiva, o lado oculto da lua, isso quer dizer? Vim te dizer, que se tornou o coração Tros amigos e colegas, companheiros e irmãos Quem tem olhos pra ver, tem ouvedor pra escutar Não tem boca, agora cante, deixa o corpo balançar Oh, 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 oh Dair de funk é paz e amor Oh, 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 Cidade Alta chegou Pra Mineira, sincou Pavão, é meu galo salgueiro Oh, 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 oh O baile funk é paz e amor Oh, 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 Cidade Alta chegou Pra Mineira, sincou Pavão, é meu galo salgueiro Estou no baile funk, tem conceito Pode esquecer já na alta, no mangue Tem migalha e o sapi Já do bar de mesquito vira Rio de Irajá Vem pro baile gatinha pra me curtir e namorar Imagine se o dia tu viesse a descobrir Que aquela mina responsa mora lá na Iriri Mas você se mete em brigar e lá não pode entrar Essa é a desbota, a gente pro baile pra brigar Oh, 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 farem funk é paz e amor Cidade alta chegou, pra mineiras incô Aval é meu galo salgueiro Oh, 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 farem funk é paz e amor Cidade alta chegou, pra mineiras incô E pra finalizar, meus amigos sangue bom Conheci uma menina que mora na abolição Mas de repente lombro, a limãozada apareceu Eu curi a menina e ela desapareceu Igual havia muito na mesma situação Até pede a namorada por causa de confusão Vamos fazer o mundo novo, paraíso Pode esquemar, essa fonteira deu o tempo Só depende de você Baila e funk é paz e amor Cidade alta chegou, a mineira se incorpora É meu galo salgueiro Baila e funk é paz e amor Cidade alta chegou, pra mineiras e cor Pavão, é meu galo, salgueiro, é Estudo baile, funk, tem conceito, pode esquecer Já na alta, no mangue, tem me gale, eu sapi Chato, bade, mesquito, vira, rio, tira, já Vem pro baile, gatinha, pra me curtir e namorar Imagina se o dia tu viesse a descobrir Aquela mina, a responsa mora lá na Ererê Mas você se mete em brigar, pela não pode entrar Essa é a desvantagem, tipo baile, pra brigar Baila vai que a paz e amor Cidade alta chegou, pra mineiras e cor Pavão, é meu galo, salgueiro Bairi foi que é pra se amor Cidade alta chegou, caminei nas inqucavão Tem o galo, salgueiro, é E pra finalizar, meus amigos saquebam Conheci uma menina que mora na boiça Mas de repente lambrou, a limãozada apareceu Eu curei a menina e ela desapareceu Igual havia muitos na mesma situação Até pede a namorada por causa de confusão Vamos fazer o mundo novo, paraíso Pode esclimar, essa funkeira deu um tempo Só depende de você Oh, 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 oh Baila funk é paz e amor Oh, 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 oh Cidade alta chegou Com a mineira zingou Bavão é meu galo salgueiro Oh, 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 oh Baila funk é paz e amor Oh, 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 oh Cidade alta chegou Com a mineira zingou Bavão é meu galo salgueiro Bavão é meu galo salgueiro Bavão é meu galo salgueiro Bavão é meu galo salgueiro